Ai, ai, olha só, eu cheguei a papai e me trouxe pra um encontro de carros, olha já, só tem carro massa, BM, essa daqui é uma Porsche, essa daqui eu não sei, só tem carro massa, pode descer da minha vã, tropa, é isso aí, vilões, chegamos no encontro de carros, e aí, filho? Filho, eu te falei que não é Octopulus, é Octopulus, né, doutor Octopulus, você não gosta que fale mal do seu nome, olha só, filho, estamos aqui na batalha de carros, mas a minha super van tunada é o carro mais bonito daqui, porque é super personalizado, esses aqui são só carros caros, mas a minha é um carro tunado, yeah! Ah, isso é verdade, papai, e seu carro arrasou, ele tá nota bem, virou o melhor daqui, não há quem diga o contrário, hein? Não há quem diga o contrário, e se alguém disser o contrário, eu vou ficar muito bolado, né, filho? Não, mas olha só, nem tem como, relaxa, rapaz, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu te falar um negócio Fala pra mim, filhão, o que que tá rolando por aí? Hum, a mamãe sabe que você trouxe a alerquina aqui, hum? Ih, filho, ó, melhor acessar informações, hein? Hã, hã, Sonic? Galera, o que é isso? Só eu que sou amigo do... O que que você tá fazendo com esses caras? Eu sou o seu melhor amigo, Homem-Aranha? Olha só, Sonic, você veio pro encontro de carros sem carro? Ah, porque... Seu pobre! Olha, parei com isso, eu não tenho carro e por isso vocês ficam rindo de mim Ai, co, olha quanto carro bonito, posso entrar? Eu vou entrar nesse daqui Sonic, mas esse carro nem é seu, você não pode entrar, isso aí deve ser de alguma outra pessoa, Sonic Sai daí! Ai, me desculpe! Ai, não, não, para, para, tá bom, Homem-Aranha Pera aí, você por acaso achou esse carro mais bonito que o meu? Qual que é o seu? A van. Olha lá, se liga no canal, meu pai é o melhor de todas, não é esse carro mais massa. Nenhum carro é mais bonito que o meu, nenhum carro é mais bonito que o meu. Nunca, nenhum carro é mais bonito que o meu, nunca. Não, calma, calma, o meu carro é o melhor, o carro do meu pai é o melhor, estão ouvindo? Eu já fui ridícula, Almera, e eu vou ali buscar o meu carro. Pera aí, você tem um carro? Sim. Eis que aparece uma nova chance, papai, esse carro pode ser o segundo melhor. Nunca! A gente tem que esperar o Sonic vir pra poder ver, né? O meu carro é o melhor de todos, ele tem um interior super personalizado com um boneco aqui dentro. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, aqui por dentro é muito massa, uau, pera aí, eu quero ver. Sim. Ah, Aliequina, não, destruíram a porta do meu carro, a porta, não, ai, droga, não pode ser. Ai, droga, não, a porta era o mais importante, ai, ai, não. Ai, calma, 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 eu falei pra você não andar com essa tal de Aliequina. Ai, não, a porta, cadê a porta? Ai, Aliequina, eu vou ter que me vingar de você. Sai daqui. Olha só, cheguei com o carro, Homem-Aranha. Hã? Olha o poder que ele tem. Ele nem é tunado, seu carro é uma porcaria, Sonic. Ai, não, é horroroso. Não ganha mais nem lacrão, olha só, não, 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 do meu peixe eu ganho, mesmo que você embora. Ele nem é azul esse seu carro, carro de pobre. É. Hã? Olha só, ele foi embora, é, papai, esse você é o vencedor. Yes, eu sou o vencedor, eu nunca perdi nada. Mas, peraí, o Sonic foi pra oficina do seu Zé, que é pra aquela direção lá. Será que ele vai fazer alguma façanha, filho? Vamos entrar na minha porta? Vamos lá atrás dele pra ver. Tá muito melhor do que o seu? Eu acho que não, vamos lá ver o que ele está fazendo, porque ele tá completamente bêbado, parece. Vamos, 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 vamos. Doutor Octopus, fica por aí, você quebrou minha porta. Yeah! Vamos, vamos, vamos ver o que o senhor Sonic está aprontando. Eu não estou sabendo de nada que esse Sonic anda fazendo. Ele está muito estranho, filho. É verdade, eu acho que ele está muito chateado, porque querendo ou não, o seu carro vai ser sempre o melhor, né, papai? Sempre! Eu sou invicto na batalha de carros, ninguém nunca venceu de mim. Ótimo, aqui, tô vendo um passarinho azul voando, ótimo. Ai, caramba, calma. Ai, cuidado. Aqui, ó, a oficina do seu Zé é bem aqui nesse pira. Ele deve ter... Ele talvez tenha vindo aqui pra talvez fazer uma tunagem no seu carro, não sei. Vamos, vamos, vamos dar uma olhadinha. Depois você também vai precisar dar uma arrumada aqui na nossa super van. Claro, eu vou parar a minha van aqui, ó. Aqui é uma ótima vaga, né, filho? Aham. Nossa, que perfume fedido que a Lequina tá usando, credo. Ó, Lequina, falei pra você não usar mais esse perfume da Natura. Ah, eu gosto. Ah, eu acho que estou vendo o Sonic, papai. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu estacionar aqui, tranquilo. Pronto. Tá, papai. Agora, cadê o Sonic? Vamos espionar, vamos espionar e ver se o Sonic está por aqui tentando... Olha, o Sonic tá ali. Cadê, cadê? Vamos esconder ele, não pode ver a gente. Vamos ver o que ele tá fazendo ali. Ali, o que ele tá fazendo ali, o que ele tá fazendo? Cadê? O Sonic não tá entendendo o roteiro. Era pra eu... Não, papai, você é de mesmo. Ô, o que vocês estão todo mundo me olhando? O que você tá fazendo aí, Sonic? Na verdade, eu tô trabalhando pro seu Zé. Eu trabalho no Lava-Cara, então eu vim lavar a sua vã, Homem-Aranha. Pode ir lá comer um hambúrguer de um novo do Mac, que eu vou cuidar do seu carro. Yes, tá bom. Eu vou comer o meu hambúrguer aqui com os meus amigos. Venham, amigos, vamos comer o hambúrguer enquanto... Vamos comer o hambúrguer. Enquanto o nosso escravo lava o meu carro. Papai, eu acho que eu vou ficar por aqui pra ter certeza que ele está lavando o mesmo seu carro, tá bom? Deus é o meu guia e o Sonic é lavador. Ele lava carros enquanto Homem-Aranha fica aqui. Eu vou comer o McDonald's porque é novo. E a minha vã é a mais linda de todos. E aí, Sonic? Nossa, você foi tão rápido. Ô, papai, peraí, eu acho que ele não... Eu acho que não, papai. Peraí, eu acho que não... Ai, eu tô caindo. Ai, eu tô caindo. Não, Sonic explodiu uma mocinha do meu carro. Droga, droga. Sonic, eu vou te pegar, seu vagabundo. Ai, eu vou pegar ele. Ai, agora. Sonic, volte aqui. Toma. Eu vou comer seu carro porque ele era muito bonito e eu não tenho igual. Toma aqui, seu arra... Aqui, toma aqui, filha da mãe. Toma, a Alequina. Não, a Alequina, meu amor. Nossa senhora. Eu tô esquecido, pessoal, meu pai. Não, Sonic. Ele é muito beijoso. Que pesado. Ele está com uma bomba na Alequina. Não. Agora eu vou roubar esse carro. Vai embora, vai embora. A gente explodiu o carro dele. Papai, você é incrível. Não deixou ele sair. Se eu não posso ter um carro, você também não pode, seu Sonic vacilão. Não, não, não custa em mim. Olha só, seu vacilão, invejoso. É muito feio ter inveja, sabia? É a coisa mais horrorosa do mundo. Não pode. Não, eu tenho inveja. Inveja é uma coisa muito feia. É verdade. Olha só, papai. Vamos embora e deixar esse vacilão aqui. Vamos sim. Invejoso, sai do meu pé. O sai pra lá. Yeah. Yeah.